Bom dia, boa tarde, boa noite, meus coelhos do YouTube, sou o Antônio Ferreira do canal Homem da Roça. Hoje eu estou aqui na Igreja de São Cristóvão, Matriz de São Cristóvão, para mostrar a Via Sacra. Saindo daqui da Igreja de São Cristóvão, fazendo algum percurso na rua da nossa cidade, que é uma tradição que tem todos os anos durante a corezma, né? A corezma que começa na quarta-feira de cinza e termina no domingo de Páscoa, né? Então eu vou mostrar para vocês a Via Sacra de hoje, que é uma tradição aqui da nossa cidade, Santana do Ipanema e Alagoas, para todos os meus seguidores, inscritos e não inscritos. Todo o pessoal de Santana do Ipanema, Alagoas, Brasil e boa parte do mundo. Então vamos mostrar a saída daqui a pouquinho, a concentração agora, daqui a pouquinho a gente mostra a saída. Então, companheiros, estamos aqui na frente da Matriz de São Cristóvão. Daqui a pouquinho sai a Via Sacra. Vamos percorrer aqui algumas ruas da cidade de Santana do Ipanema, certo? Vou mostrar para vocês passo a passo essa Via Sacra de hoje, aqui para vocês, aqui na nossa cidade de Santana do Ipanema e Alagoas. Eu queria ficar aqui próximo à Secretaria da Saúde aqui da nossa cidade de Santana do Ipanema. Está aqui esse movimento para vocês. Vou mostrar para vocês passo a passo. Então, meus companheiros, está se aproximando a hora da saída. Está aqui a turma já pronta para o início da saída. Os corunhos aqui estão prontos para começar e mostrar para vocês esse percurso que vai ser feito nessa Via Sacra, certo? É só questão de tempo, mas está quase tudo pronto. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Vamos, vamos, vamos ver aí o começo. Se aproximando a saída. Jesus, tu és rei, Jesus respondeu, eu, tu o dizes, tu o dizes, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Redemos pelas famílias como primeira escola, lugar onde recebemos a verdade da fé e da vida. Espaço de confiança e de amor. Com humildade, pedimos a Jesus, com todas as famílias condenadas, que sofrem pela falta de amor e de respeito. Pelas famílias que sofrem, façam afirmações. Pelas que não tenham oportunidade de aprender e pelas que não querem ensinar, que todas as famílias aprendam a lição do perdão e do amor, e sejam portadoras da sabedoria e da esperança. Então, companheiros, estamos saindo agora daqui, vão percorrer algumas ruas da cidade e vão mostrar alguns passos para vocês aqui dessa Via Sacra. e vão mostrar alguns passos para você desse lado. Você aí? E não me perdi, carinho e tentação, mas me trazem do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Chegarei bem perto da rua. Feliz Deus, hoje, entre as mulheres. Feliz Deus, o fruto do rosto. É uma tradição, companheiros, como eu sempre já falei para vocês, todo ano temos essa Via Sacra, que são entre duas vezes por semana, saindo aqui da matriz e percorrendo algumas ruas da nossa cidade, Santão do Ipanema e Alagoas. E a gente hoje resolveu mostrar para vocês essa longa caminhada. Bastante gente, muita gente mesmo que acompanha todas as viaçadas que tem aqui, né? Nessa época de Coreia, né? E a gente resolveu mostrar essa maravilha para todos os nossos companheiros Santão do Ipanema e Alagoas e Brasil. Eu vou te dar um pouco de tempo. que todos tenham vida plenamente e o reino para que todos tenham vida que todos tenham vida plenamente E o reino para que reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Parada aqui sempre tem essas paradas Eu vou deixar o teu irmão Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Segunda estação Jesus na beca a cruz Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos O que é pela vossa só para que todos tenham vida e no mundo Mano de Deus Jesus Os homens atrás dos e os guardas começaram a gritar Crucificam Crucificam Pilatos respondeu Levai o vos mesmo para o seu crucificar Quando eu não encontro nele cria o fim Os judeus responderam Nós temos um homem Tempo nós também Ele deve correr porque se fez filho de Deus Então Pilatos se entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para lutar chamado salvário em hebraico Bogota Vamos sair daqui para a próxima agora Estão mostrando essa cultura da nossa cidade aqui Santander Ipanema da nossa região a minha sacra nessa corezma para todos os meus seguidores e não seguidores todo Santander Ipanema Brasil e o mundo Estão percorrendo aqui essa igreja da cidade e vamos mostrar para vocês Está um pouco escuro aqui mas já para ver se aproxima bem Amorosa Nossa Mãe não tem Amoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizendo Amorosa Jesus tomou a palavra e dê-te Vinde a mim todos vós que estáis cansados espalhado sob o preso de vossos padres e eu vos agradeço Vamos na terceira estação vamos partir agora para a quarta estação meus companheiros Jesus se encontra com sua mãe nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos essa é a estação a irmã da sua mãe Maria de Felma e Maria Magdalena Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava a irmã da sua mãe mas tem um coração fechado um erro mas abre o coração da estação o sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz permite o mundo enquanto levavam Jesus pegaram um certo Simão de Sirene que voltava do campo e deu a volta a Santa Cruz de Sirene o Deus que vem no meio das trevas brilhar a luz é o mesmo que vem brilhar sua luz e não do coração para tornar claro o conhecimento da sua glória na nossa de Cristo e não o professor verdadeiros heróis nas escolas universidades nas diversas realidades de nosso país em tantas instituições educacionais públicas privadas e confeccionais reconhecemos pode é que boa então companheiros vamos fazer o retorno aqui saindo da rua Pedro Maria Gaia e vamos descer nessa rua paralela aqui para fazer o percurso para sair na rua Delmiro na rua Delmiro e após pegar a rua próxima à rua Delmiro que é a rua Manuel Medeiros que é o termo dessa Via Sacra de hoje já tivemos algumas e hoje essa é mais uma aqui da nossa Santa Ana do Ipanema em Alagoas vamos mostrar passo a passo e chamar junto com vocês estamos parando aqui na oitava estação sabemos sair da seta chegando na oitava estamos aqui para mostrar para todos vocês essa maravilhosa mensagem aqui da nossa cidade Santando Ipanema em Alagoas Senhor Jesus Cristo e Vos bendicen Correr pela Vossa Santa Cruz e Vossa Santa Cruz Manoel Medeiros para mostrar para todos vocês a vida em Alagoas em Alagoas em Alagoas em Alagoas em Alagoas Jesus Jesus consola as mulheres de Jerusalém nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Correr pela Vossa Santa Cruz e Jesus vamos saindo a caminho da oitava estação oitava nona estação nesta rua paralela está um pouco escuro mas dá para ver tem algumas luzes acesas aqui de lanterna células essas coisas dá para ver dá para ver bem bem mas focando direitinho dá para ver o Senhor que chama a o teu irmão que ele precisa ninguém lhe amar Jesus cai pela terceira vez nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos morrer pela Vossa Santa Cruz e bendizemos então compreende estamos saindo da nona estação vamos para décima subindo essa aqui o percurso é um pouco grande mas a gente vai mostrar passo a passo a passo para vocês nessa via sacra aqui em nossa cidade Santana do Ipanema para todos vocês terem conhecimento a passo a passo a passo peso bem dobrado dos pecados meu coração é sol e é luz a minha alegria é a Santa Cruz a minha é a Santa Cruz é a Santa Cruz chegamos na décima estação mais de uma parada que vinda Jesus estamos se aproximando do tempo mas ainda falta bastante e a gente vai décima extensão Jesus é descrito de suas veias nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos vamos saindo da décima com o destino a décima primeira agora meus companheiros vamos prosseguir nessa rua aqui em frente estamos acompanhando passo a passo para mostrar para todos vocês o nosso dia sacra em Santana do Ipanema em Alagoas durante a Corese Corese começa na quarta feira de cinza e termina no domingo e aleluia décima primeira estação Jesus é pregado na cruz nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos porque pela vossa Santa cruz teme do mundo para com a felicidade dessa comunidade e pessoas o decorrer de toda a companheira estamos descendo aqui nessa rua pausa chegamos na rua de Amiro Gouveia vamos subir agora aqui nessa rua e a décima terceira estação a próxima né temos da décima segunda para a décima terceira já perco a removar as ruas aqui da nossa cidade Santão do Ipanema na rua e vamos vamos em frente e perdoai Senhor venha a vossa você perdoai Senhor perdoai perdoai Senhor perdoai Senhor Décima terceira extensão Jesus é testigo da cruz Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz é isto Os soldados é o vosso amado Trabalho de amor maior não há Que no ar a vida feliz não Jesus é testigo da cruz Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz é isto Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Está chegando o tempo da Via Saca A gente está na rua Manoel Medeira Viram os jovens sentados no lado direito A rua muito ampla Estamos aqui mostrando passo a passo para vocês Estamos chegando o tempo, né? Porém, além da fraternidade deste ano Queremos ajudar uma igreja, sal da terra e jovem do mundo A pensarmos com seriedade nosso compromisso cristão com a educação Não há dúvida, de que a qualidade da educação depende da participação de todos Os atores do cultivo e o clima de apoio do Senhor Nós estamos chegando aqui no tempo da Via Saca, aqui na rua Manoel Medeira Muita gente, saca de gente mesmo A saída foi lá da igreja São Cristóvão para mamotear vocês E o terro dessa longa caminhada é aqui, né? Via Saca, aqui é a nossa cidade de Santander, Ipanema Já tem aqui algumas pessoas esperando, né? E chegamos ao tempo E é sempre assim Muitas pessoas E vai aí Estamos encerrando esse vídeo por hoje Muito lindo, muito bacana Vale a pena vocês Verem e é muito importante, viu? E também vamos fechar o vídeo Aqui essa é a décima sexta, né? Marquenta de gente mesmo Por que tu quer encerrar? Vamos encerrar? Fiquei lá mais próximo Quer encerrar? Sérgio? Vamos, pronto Tá muito cego Sem máscara Sem máscara Ou com máscara Eu não sei A gente saiu da igreja São Cristóvão A gente saiu da igreja São Cristóvão Não, da matriz Senhora Santana Matriz São Cristóvão Matriz São Cristóvão E eu vou na rua Manoel Mendeiros E esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E é nóis